Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora fudeu pra trás, morreu Caralho, que pica, viado Caralho, 90 anos pra cair Ah, morri, cara Tava uma fila bonita ali no bot Ali embaixo, ali, ó Moleque, vambora Já nasce tacando granada e foda-se Toma Toma, lá tem só um Toma, na cara Toma, lá a gente corre Eu tô dando só na cara e não morre não Olha isso Moleque, fica só rebolando o queixo ali, viado E não morre, capeta Os zumbis tão tudo puxado aí Toma, vocês filha da puta Fudeu Tá com a granadinha lá, só pra ver qual é Carrega, mate ninguém Cadê, vai começar a chover zumbi aí, ó É que o bagulho é doido Toma Toma Só na cara Desperta aí, mané Que isso, é muito headshot Até que eu saio daqui, cara Olha, você deixa... Caralho, só headshot, moleque Toma, fudeu, morri Ai Caralho, tu me agafada Que foi Vinte e oito de vida, moleque Machucou Agora doeu Toma, segura Fogo no buraco Toma Fudeu, fudeu Eita, caralho Caralho, cara Onde morreu, fudeu Ah, cara Deslike, cara Cadê, cadê, cadê Moleque Fogou no buraco Não tem ninguém Caraca, moleque Esses zumbis estão com muita brasa no cu Vé, dá lá Parece que tá com um foguete enfiado no toba Toma Moleque Acho que esse aqui foi um cantinho quente Cantinho quente mesmo, hein Pra meter bala nesse filho da puta Vai nele Vai em mim não Foda-se Cadê Zumbi piruleta Caralho, vem abaixado Fudeu, fudeu Fudeu Ajuda aqui, hein, matei É, fudeu, é, fudeu Olha lá, cara Só na cara Não morre não, moleque Zumbi hacker Fudeu, fudeu, fudeu Vai nele, isso Mata ele Toma Olha só, cara Tô rasgando o peito dos filho da puta Cara, que smoke tá fazendo aí, cara Bom, já nasce puxando a granaditas Segura o ovo aí Toma, filho da puta Olha isso Caralho, moleque Tá em cima aqui dos homens Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Aaaaaa, capeta Bora, bora, bora Nasce louco Mal tempo pra nascer, mané E rapaz, e rapaz Toma, todo mundo Cara, tô dando só na cara Ele não morre, cara Que absurdo Caralho Esse aí é brasa pura, viado Nasce logo, nasce logo Nasce logo Toma Ai Ah, acabei me matando Caralho E não matei o zumbi Não dá pra pensar muito não Tem que pegar e tacar a granada sem pensar muito Segura essa Caraca, moleque É muita bala pra ele morrer Eita Tá com foguete no cu mesmo Moleque, não tem ideia do que tem atrás de mim, cara Tô correndo e foda Batei Opa, cagada Fudeu, morri Aaaaaa Olha lá, o moleque, ó Tacou a granada e comeu todo mundo de lado, moleque Esse aqui é o bizu Pegar, já nascer, já com a granada tacada já Toma, segura essa Fogo no buraco A matriz Oitenta É mal, né Mas, né Aaaaaa O cara ali tirando os bifes, olha lá Limpando ali, tirando a gordura Fogo no buraco Eita Mete bala aí, irmão Ele morreu, morreu Caralho, moleque Olha lá, tá ligado Só na cara ele não morre, mané Tem nem como dizer que o senhor não tá vendo na cara Que o cara dele tava sangrando igual arroz bife E o fila da puta não morre Tá com a granada aí, tá com a granada lá Vai, todos Não peguei ninguém Como assim, cara Ai, caralho O cara veio pra ser fadou, viado Toma Moleque puxou Caralho Caralho, cara Morre aí, cara Finalmente Fudeu, fudeu, fudeu Ai Ai Caralho Tomei uma soma, moleque Já caí com a dor Fazendo a parede Todo o sentido Pô, mas tão matando bem Segura aqui Vou matar 15 logo uma vez Toma Toma Foda-se Bom bem Bom bem Cinco Boa Eita, caralho Cagada, moleque Tá mandando um tiro O maluco entrou na frente Ai Caralho Tomei de alguma coisa Que não sei o que foi, não, velho Segura essa Não tem ninguém Caralho Que loucura Eita, caralho Tô só voando aqui, cara Acabando Falta só um minuto Vem Caralho, moleque É muito rápido Que coisa absurda Foda-se Não tem como pegar minha arma Não tem como pegar minha arma de novo Caralho, não pega o míssel marão, fodeu Ah, tá, tá Sentei Toma Matei ninguém Fodeu Ah, ah Tô de faca Agora fodeu Vem cá, zumbi Vem cá Caralho Caralho Entendi Eu pensei que Quando acabasse a munição Não precisava jogar no chão Óbvio que precisa Tá, morrer Morrer junto Mas matamos Morrer Batei a galera Renace, renace, renace Eita Toma Segura aí Fogo no buraco Caralho Você tem Acabou de todo mundo Olha Que isso Tô muito matante Caralho Não tem como matar A mulher Muito rápida Que loucura Bata aí Oh yeah Segura a piroca Rapaz O bagulho é doido